Ainda aqui na Assembleia Legislativa do Piauí, a gente está com o Rogério Moura, que é do Instituto Datamax. Ele vai falar com a gente sobre a importância das pesquisas eleitorais. Lembrando, Rogério, que o período eleitoral já se aproxima, as pesquisas já estão aí saindo a todo momento. Qual a importância de se realizar uma pesquisa, enfim, uma pesquisa séria? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, a pesquisa é importante, não só no período eleitoral, mas bem antes, que é até para direcionar, tanto os partidos como os políticos, acerca da demanda da população. Não é só a intenção de voto, mas a pesquisa hoje é o instrumento mais importante de uma campanha eleitoral. Ela evita gastos, você faz toda a programação de campanha, a base da campanha, em cima da pesquisa eleitoral. Também existem pesquisas não eleitorais, que é voltadas ao comércio, às empresas, enfim. É, a pesquisa de mercado, né? A pesquisa de mercado, ela se fundamenta todo e qualquer investimento, principalmente aquele empresário que quer se instalar. Então ele vai pesquisar até onde o melhor local de instalação do seu negócio, vai estudar concorrência, vai estudar preço, tudo isso em cima da pesquisa ele vai fazer o negócio dele. Prosperar, progredir em cima de pesquisa. Pesquisa é fundamental em qualquer área. Existe a pesquisa de gestão, avaliação administrativa. O prefeito que quer basear ou basear seu trabalho, sua administração em cima de pesquisa, ele consulta a população em seis meses regularmente para saber a demanda. Porque nem sempre que chega de informação, né? Voltando aí para a pesquisa administrativa. O prefeito é realmente o que o povo quer. Às vezes chegam filtrados. Não, vamos investir nisso, não. Quando você faz pesquisa, você está lá. Exatamente o que o povo quer, onde você deve investir mais. Bom, agora voltando para o eleitoral, só para a gente finalizar, é lógico que você não pode trabalhar assim, esporadicamente, sobre números. Mas o que já vem aí sendo apresentado pelo seu instituto, pelos demais, o senhor acredita que já é um prognóstico do que a gente pode esperar para o ano que vem? Então, pesquisa é momento, né? Hoje nós temos um quadro, né? São algumas pesquisas de intenção de voto para governador. Aquilo ali, se tivesse a eleição hoje, mudaria pouca coisa em termos de percentuais do resultado, né? Mas como falta ainda um ano e pouco para a eleição, pode mudar muita coisa. Questão de coligação, questão de candidatos. Então, pode mudar muita coisa. O direcionamento está indo, se continuar do jeito que está, se mantiverem as coligações, os grupos não estão, mudaria pouca coisa. Mas de repente há uma mudança, né? O eleitorado também, por conta dessa operação Lava Jato, né? Hoje a classe política está um pouco desprestigiada, digamos assim, desacreditada. Então, até o desenrolar dessa Lava Jato, pode mudar muita coisa. Mas, agora, por exemplo, foram soltos alguns indiciados na Lava Jato, já estão desacreditando no judiciário, né? Quer dizer, o foco está saindo da política para a justiça. E, quer dizer, isso pode ser até uma estratégia. Então, tudo pode mudar dentro de um ano. Pode ficar do jeito que está ou pode mudar. Como os políticos dizem, em política pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Tá ok. Então, a gente agradece aqui ao Rogério. Pesquisa é super importante. É bom você ir ficando antenado. Porque, como ele disse, é uma forma de você avaliar, de você entender o cenário político e já ir escolhendo, já ir avaliando o seu candidato. Com imagens de Jússia Machado e Daniel Saturnino para a TV Costa Norte.